Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim, sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar. No conteúdo de hoje eu trago você para conhecer o povoado Buriti do Canto, zona rural de Oeiras, Piauí. Solta a vinheta e vamos ouvir! Bom, gente boa, estamos aqui no Buriti do Canto. Você que é aqui de Buriti do Canto e mora fora, está tendo a oportunidade de ver um pouquinho do seu povoado e matar a saudade. Por que que essa comunidade é chamada de Buriti do Canto? Você que é aqui da região e sabe o porquê, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Conhecendo a zona rural de Oeiras, Piauí. E hoje nós estamos no Buriti do Canto, inclusive com um pouquinho de chuva. É uma garuazinha legal para amenizar a temperatura e isso alegra o coração do sertanejo. Coisa boa que a gente acha é quando cai uma chuva assim, que a gente fica bem alegre. Fica igual pinto no lixo, alegre demais pela temperatura amena. Show de bolota! Você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura, levando a cultura nordestina, especialmente piauiense, para o Brasil e para o mundo. Quantos moradores tem o povoado Buriti do Canto? Você, que é aqui da região, pode deixar um comentário aqui no vídeo? Aquilo que eu tenho dito para vocês, gente boa. Aí tem gente que fica só dizendo isso. Eu fico só dizendo isso. É difícil ter uma casa para não ter um carro, para não ter uma moto, para não ter um transporte. E isso tudo é progresso, graças ao bondoso Deus. Conhecendo o povoado Buriti do Canto, Zona Rural de Oeiras, Piauí. Olha que legal! O polo esportivo ali coberto. Eu, ali na nossa frente, olha que legal! Está uma estrutura bacana. A unidade básica de saúde aqui do Buriti do Canto. Viu? Que legal! Show de bolota, viu? Rapaz, não conheci o Buriti do Canto, viu? Não conheci. Estou surpreendido com o tamanho do povoado, viu? Surpreendido mesmo. Você que é aqui do Buriti do Canto e mora fora, está podendo matar um pouquinho da saudade do seu povoado. Ali nós temos uma escola. Eu não sei qual é o nome. Se você sabe o nome dessa escola ali municipal do Buriti do Canto, deixa um comentário aí no vídeo, por gentileza. Estamos conhecendo hoje o povoado Buriti do Canto. Gente boa, a região rural de Oeiras é grande, viu? Você pode acreditar. Eu estou surpreso com esse povoado que eu não conheci, olha. E é claro, nesse conteúdo nós não vamos mostrar todo o povoado, né? Que é grande. Mas o que nós estamos mostrando, você tem uma nítida noção de como é o povoado Buriti do Canto. Olha, uma parte das ruas pavimentadas, olha. Legal demais, viu? Show de bolota, viu? Você está no Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Mostrando a zona rural de Oeiras, Piauí. Estamos conhecendo o povoado Buriti do Canto, zona rural de Oeiras do Piauí. Gente boa, eu estou surpreendido. Eu estou, assim, admirado com este povoado. Não conhecia este povoado. E eu estou surpreso, viu? Com o tamanho deste povoado, viu? Mas é incrível mesmo, viu? Uma boa parte do povoado pavimentado. Como eu disse, viu uma parte linda ali que nós não mostramos, né? E não vai dar de mostrar, né? Para não ficar longo demais o conteúdo. Mas nós estamos mostrando um pouquinho do povoado Buriti do Canto. E vai dar de você ter uma ideia de como é este povoado. Olha que legal, que espetáculo. Show de bolota demais, viu? Muito legal, viu? O Buriti do Canto. Não tinha noção que tinha este povoado aqui não, viu gente? Show de bola. Conhecendo o povoado Buriti do Canto, zona rural de Oeiras, Piauí. Gente boa, um povoado bacana demais, viu? Show de bolota. Até menina aqui tem moto, viu? Bacana demais, viu? Um lugar aqui espetacular, viu? Gostei mesmo, viu? Eu fico empolgado, gente boa. Porque eu sei da dificuldade do interior do Piauí. E quando eu vejo uma belezura dessa, a gente só tem que se alegrar mesmo. E achar bom demais, viu? Porque é show de bolota, viu? Acredite. Lindo, viu? Bacana, bacana, bacana. Empolgante, viu? Tenho o maior prazer de fazer isso. Pra você que mora fora, ficar sabendo como está o interior do Piauí. Conhecendo a zona rural de Oeiras no interior do Piauí. E hoje você ficou conhecendo um pouquinho do povoado Buriti do Canto. Zona rural de Oeiras. Gente boa, eu achei bom demais conhecer. Porque eu não conhecia, viu? Show de bolota. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar. Muito obrigado por deixar comentários nos vídeos. Muito obrigado por ajudar esse canal a crescer. Compartilhando os nossos conteúdos. Um fortíssimo abraço. E até no nosso próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Muiti.